A editora da CNN, Gabriela Prado, teve acesso a um áudio com um trecho dessa reunião. Em um dos momentos, Lula fala sobre conscientizar as pessoas sobre a vacinação aqui no país. Vamos ver. A gente não pode, de forma precipitada, achar que a gente anuncia a vacina, o povo vai tomar, não. O povo tem que ser convencido outra vez da eficácia da vacina. E nós vamos ter agora que pegar muita gente que combateu a vacina, que vai ter que pedir desculpa. Eu, pelo menos, pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe deles o seguinte. Qual é o comportamento de vocês nessa questão da vacina? Ou nós vamos responsabilizar vocês aí pela morte das pessoas?